Música Nossa, que alegria toda essa! Hã? Alegria porque a minha bicicleta chegou arovente! Ah, é? Aqui, ó! Arovente! Eu quero ver andar nessa bicicleta, então, hein? Sem rodas! Essa vai ser o desafio, né, Pietro? Agora não tem rodinha! Ainda vão... Eu vou comprar essa rodinha, né? Não tem que comprar rodinha, nada! Vai ter que aprender a andar de bicicleta, agora tem que aprender a se equilibrar! Essa bicicleta era pro Natal, né, Pietro? Era presente de Natal, chegou atrasado! Chegou pro presente do dia 1º de janeiro, do ano novo, dia 2022, né, Pietro? É, e eu uso ela... Olha como que eu uso! O que que você usa? Ah! Vai! Usa de bateria! Ah, bateria! Então tá bom! Falou então, Pietro! Já chegou a bicicleta? Tá encaixada? Vamos deixar aí, né? Não! Não? Por quê? Vamos abrir ela! Hoje! Abrir ela? Aham! Não, mas só abrir é fácil! Abrir o quê? A caixa? Aham! Abrir e montar... Ah, montar a bicicleta, cara! Abra, velho! Quero ver você saber abrir isso aí! Tá preso aqui! Certo! E aí? Ué! Abre! Vou te pegar alguma coisa pra te ajudar, peraí! Posso? Aqui, ó! Usa isso aqui, ó! O que que tem aqui dentro? Olha aí! A bicicleta! Essa bicicleta! Eu já tô no pelão aqui! Aí, ó! Tudo! Vamos tirar umas peças pra nós ver! Nossa, tá preso, Pietro! Tá preso! O que que é isso aqui? Caiu! Ih, mas ela já vem tudo montada, Pietro! Tem que tirar a inteira! Olha aqui, ó! Volante! Volante! O que que eu ouvi? Ó, Pietro, que eu achei aqui o banco! Ó! O banco! Olha aí, ó! Nossa, Pietro, que peso! Meu Deus do céu! Saiu, Pietro! Saiu! Tá aí a bike, Pietro! Agora vamos ter que montar! Montar! O que que tem mais aqui dentro? Não tem mais nada! Tem uma pecinha! Tem uma... O que que é essa pecinha aqui? Não sei! Sei lá o que que é isso aqui? Não sei! Tenho a mínima ideia! Vamos deixar aqui! O que que você vai fazer? Montar duas caixas! Ah, é! Então entra aí que eu vou fechar você e vou mandar pra algum lugar! Aí, galerinha, alguém que é o Pietro? Só manda o endereço aí que eu despacho pelo correio! Tchau! Ah, ó lá! Vou fechar aqui! Vamos fechar! Ué! Tá fugindo por quê? Deixa eu fechar! Vou fechar a caixa! Fechar a caixa! Galerinha! Ah! Pronto! Tá preso! Aí! O que aconteceu? Ué! Ué! Saiu aí! Eu tô dentro da caixa! Tá dentro da caixa! Tô de bola a bicicleta, hein, Pietro! E o que que você tá aprontando já, velho? Ficando com o meu ventilador imaginário de pedal de bicicleta! O que que é isso aí? Pedal de bicicleta! Então não é ventilador, velho! Ué, mas é o meu ventilador imaginário! Ventilador imaginário! Vamos montar! Tem que pegar a chave pra montar! Ó, vou fazer assim, ó! Vou na bicicleta! Ó o sofrimento do Pietro pra levar a bicicleta! Que medo é esse, velho? A bicicleta sai correndo! Ela vai sair correndo! Segura, velho! Segura! Segura! Segura, velho! A bicicleta! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! É pedalar que te equilibra! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Show de bola! Nossa, conseguiu! Não, papai nem tem você! Tchau, tchau! Nossa, tá de parabéns! Você soltou já, Pietro! Você soltou já, Pietro? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, é só você se afirmar, não estou. É? Ah, eu estou comendo. Vai ajudar o papai, Pietro. Vem. Ó. Vem. Ó, agora, agora eu quero. Eu digo uma coisa. Olha lá, eu quero. Eu quero. Vem. 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 E aí... Pedro, olha aqui, Pietro. Olha aqui, Jôte. As capibara. Não chegaram muito perto, senão elas vão ir embora. E o papai tá lá atrás E o papai nem viu, né? Olha! E o papai tá lá atrás